Bom dia, amigos, amigas, colaboradores e todos aqueles que compartilham meus vídeos, que estão me ajudando, para aqueles que não me conhecem, meu nome é César, sou de Cafelândia, estou filmando aqui direto da rua Joana de Almeida Pereira, número 150, da Vila Belém, trabalho com cadeiras de varanda, trabalho com cadeiras de varanda, faço conserto cadeiras tubulares, mas bem antes disso, eu me encontrava desempregado, faço tratamento no CAPS, não consegui arrumar emprego de maneira nenhuma, porque também eu sei da minha vida e sei do meu passado, mas, usando meus conhecimentos que eu tive, como eu fui no começo de tudo entregador de marmita, fui office boy, trabalhei no escritório da Paulista, num consultório, num escritório de consórcio, então aprendi vendas também, depois eu fui trabalhar em umas indústrias aqui em Cafelândia também, WV, trabalhei na alta display, trabalhei no Contreira, trabalhei com entrega de leite em São Paulo, onde eu aprendi a ser motorista também, dirijo caminhão, dirijo carro, minha habilitação é vencida, não tenho condições de pagar, e comecei fazendo meu trabalho dessa maneira, comecei a mexer com internet, aí só pesquisar, esteira lá, sei lá, várias coisas que às vezes não tinha sentido, mas estava fazendo meus conhecimentos também, várias fontes, e comecei a curtir os vídeos do Youtube, comecei a procurar lá, como fazer uma máquina de solda caseira, de alguma forma, aí eu aprendi a fazer esse daqui, ó, eu fiz essa aqui o primeiro, que eu baixei uns vídeos aqui do Youtube Go, né, e comecei a baixar os vídeos, fui na oficina de um amigo aqui do Chila, né, fiz uma cadeira pra ele lá e pedi pra ele pingar uma solda pra mim nesses, nas peças lá que tem um tutorial que eles explicam, arrumei esse baldinho aqui, ele me doou mais uns dois, três eletrosos, se lembra até hoje, tá ele de prova, né, aí eu comecei, juntar motor de tanquinho, comecei a fazer esse outro tutorial também que tinha lá, também que tem lá na internet, comecei a fazer esses trabalhos aqui, e logo após eu passei também pra esse vídeo aqui de como consertar a cadeira tubular também que tem lá, nos vídeos dos rapazes lá também, porque eu tava tendo dificuldade, porque queimava, né, ó lá, queimava a solda e não pegava, né, então agora começa o lixo, né, graças a Deus, a colaboradora aí passou, muito bacana, pessoa maravilhosa mesmo, colaboradora anônima, né, pedi pra não ser identificado e eu respeito muito isso, porque também eu acho bacana, né, esse negócio, aí é o seguinte, né, eu começo a fazer esses trabalhos aqui, ó, comecei a fazer agora esses tachos aqui, ó, né, de pá de arado, né, tá feito com pá de arado, já é a quarta, né, com essas duas aqui, também faço trabalho de amolamento de facão, né, amolação e amolamento de facão também, eu comecei, esse é um velho que eu vou tá fazendo um vídeo depois como limpar ele, deixar ele legalzinho e tal, isso aqui é uma escultura que eu faço também, que é pra exposição por enquanto, cofre que eu faço com o extintor, né, que é um de meu trabalho, esse aqui são as cadeirinhas, né, que eu fiz um negócio com o rapaz, que eu faço com os clientes também, que eu faço com o extintor, eles me passam às vezes alguma coisa e me votam dinheiro, né, que eu sempre preciso do dinheiro pra eu comprar eletrodo, então esse aqui também aí, tá na internet, custa 190 e pouco, né, tá na internet no Google, sem conta, eu vendo essas daí feitas assim por 80, né, essas pequenininhas assim também, eu conserto, reformo, né, e assim por diante, banquinho quebrado, reformo, conserto, qualquer tipo de modelo de cadeira de varanda, hoje graças a Deus eu tenho peças pra reposição, eu tenho bastante aqui estoque aqui, né, quem quiser encomendar aí, ó, é só chamar aí, ó, que eu faço com certo, reformo, com certo churrasqueiro, vários outros tipos, isso aqui é tudo que eu recolho do deslatão, agora eu parei, infelizmente, porque minha bicicleta quebrou, mano, um buraco aí na cidade aí, eu entrei dentro de uma cratera, né, eu sofri até um acidente aí esses dias, tomei cinco pontos no dedo, mas eu tô sem bicicleta, não tenho como eu recolher nada, tô parado, isso aqui eu compro uns amigos que recolhem reciclagem, né, eu também recolho também, mas agora eu tô num outro tipo de trabalho, né, vamos dizer assim, empreendimento até, isso aqui é o seguinte, gente, são as lixeiras que eu faço econômicas, por quê? Por que elas são econômicas? Porque elas são feitas de produtos de reciclado, é, encontrado em latão, em caçamba, né, esse daqui então é o primeiro gabarito que eu fiz, né, pra entortar esses tipos de ferro aqui, eu aceito também doação, que o pessoal geralmente doa pra mim pedaços de cantoneiro, essas coisas que eu uso pra fazer churrasqueira, né, fazer outro tipo de peça, reforço em algum, isso aqui são cadeiras de jardim, né, tem as de varã, tem essa aqui que é de cadeira, varã e jardim, casa e jardim, né, que ela é de cantoneira, né, elas já são pra ficar em jardim mesmo, pode tomar chuva e sol aqui não estraga, então é isso, quem precisar dos meus trabalhos estão aqui, esse aqui é um outro tipo de trabalho também que eu pego agora também, né, que eu soldo aqui, eu soldo as mesas de bar, né, também eu pego bastante, essa daqui foi eu que reformei, tem essa daqui, eu faço esse tipo de trabalho também, não esse aqui, não coloco cantoneira depois faço outro tipo de trabalho, um acabamento melhorzinho aí, pego também móveis de escritório, tá bom gente, pra montar, entendeu, às vezes tá quebrado peça lá, às vezes tem que ter uma solda lá, um parafuso, eu consigo fazer alguma coisa na minha oficina já, graças a Deus, uma lixadeira, comprei essa máquina de solda, né, e é o seguinte, conserto também dessas cadeiras aqui, não enrolo dessas cadeiras, só soldo, só algum, faço algum reparo, a minha especialidade é a cadeira de varanda, que é o carro-chefe da minha firma, né, no início da minha firma ainda, que eu estou registrando autônomo agora, graças a Deus, após um ano de serviço, isso aqui são banquetinhas também que eu reformo, material tem bastante aí, quem precisar consertar a cadeira de varanda, por favor, me avise, tá bom, gente, muito obrigado, eu quero mostrar pra vocês isso aí, por causa que é o seguinte, eu comecei isso aqui, ó, como eu digo, com essa maquininha de sal, há um ano atrás, eu não tinha cliente, minha primeira cliente foi uma senhora aqui da vila, entendeu, e ela me deu dinheiro pra mim buscar um material, fui lá, fiz a cadeira dela, virei o dinheiro, fiz dois, é que nem a gente faz, do dois a gente não tem que fazer quatro, do dois a gente tem que fazer seis, entendeu, a meta é essa, sempre dobrar, girar o dinheiro, economizar, fazer o que posso, primeiro ano, comprei essa bicicletinha, paguei cem reais nela, né, numa outra, troquei por essa, consegui comprar essa máquina de solda, né, depois de um ano de serviço, ela tá dando, deu um probleminha aí, mas isso aí eu já resolvi, é que eu não tampo essa tampa, que até é bom que fica aberta, ela refrigera, né, pra me soldar, eu tomo o máximo de cuidado, né, uso os EPIs, né, é indispensável o uso do EPI, eu sempre presto atenção, tem vezes que a gente até me chama atenção, às vezes, e fala, ó, você tá de bermuda hoje, mas, gente, se você for trabalhar aí em certos lugares aí, eu sei, tá, porque eu conheço, pode chamar até atenção, eu acho legal, mas eu já vi vídeos aí, eu conheço pessoas que trabalham no Japão, em países também que são muito quentes também, tá bom, em países altos, países baixos, tem indústrias aí que as pessoas trabalham de bermuda, gente, procura saber lá na Alemanha, lá, tá, nas montadoras lá da Vox, o pessoal trabalha com bermuda, mano, entendeu, indústria, mudou tudo, meu, esqueci de ser atrasado, por isso que o cara fica pra trás, ô, desculpa, gente, muito obrigado, fiquem todos com Deus, e é isso, gente, quem puder me ajudar aí, eu fico muito agradecido, são minhas obras, são meus trabalhos, são minha arte, isso aqui é minha vida, meu trabalho, a partir disso daqui que eu tiro o meu sustento da minha família, pra eu poder tentar pagar minhas contas ainda, tá difícil, tá no começo, mas não desisto, minha motivação, é meu trabalho, é vocês, é minha vida que eu passei, só eu sei que eu passei, e algumas pessoas que são amigos, que tão me ajudando, fico muito agradecido pra aqueles que confiam nas suas peças, seus trabalhos comigo aqui, me pagou dinheiro adiantado, porque eu não faço serviço pra ficar parado, se eu quisesse, eu montava todas essas cadeiras aí, entendeu, mas o que adianta eu montar essas cadeiras e ficar parado, não adianta, eu quero, eu giro, tem que girar, entendeu, gente, muito obrigado, fiquem todos com Deus, todas as redes sociais, Twitter, Facebook, WhatsApp e Instagram, muito obrigado, fiquem todos com Deus, perdoem meus português ruins, tá bom, gente, valeu.